. Como é que é, malta? Espero que esteja tudo bem com vocês. Algumas ideias aqui para vos mostrar isto. Estão a ver ali o meu topo atrás? Tem ali uma fan. Tem mais duas no topo que vocês não veem, mas já vos vou mostrar. Tem um comandozinho para mudar. Mas isto já é uma coisa à parte diferente das fans. No fundo, eu tinha aqui três ventoinhas da Arctic. Três ventoinhas novas da Arctic. Estas aqui. E já estavam aqui há imenso tempo paradas dentro da caixa. E desde Abril, porque eu nunca mais lembrei de fazer review disto. Meu Deus! E depois fui para ligá-los ao meu computador. A motherboard não tem conexão de três pinos de RGB. Então tive que comprar este coisinho da Colink. Que tem lá um cabozinho que está ligado ali à motherboard. Aliás, a motherboard está ligada por SATA na fonte. E, portanto, é muito simples. Tem ligação por SATA. A fonte de alimentação é a SATA. O poder onde vai buscar energia e eletricidade é a SATA. E depois a ligação de três pinos para ligar uma das ventoinhas. Ele é um pack de três. São packs de três. Mas basta ligar uma porque depois as outras têm ligação entre elas. Muito porreiro. Mas, já, tive que comprar isto. Custou dez euros. Paguei portes na PCDiga. Quatro euros. Foi em quatorze. Mas, pronto, o preço dele é dez euros. E vocês, basicamente, têm um comandozinho. Ok? Podem ligar as luzes. Desligar. Mudar a cor. O que quiserem. Tem aqui várias coisas. Vamos ver. Não tem, provavelmente, a ver com as ventoinhas. Foi uma coisa à parte. Porque a minha motherboard não tem ligação RGB. Ok? Os três conectores de RGB. Não tem. Mas, se você tiver, não precisam de comprar isto, obviamente. Mas isto aqui é fixe. Podem mudar a cor. As ventoinhas. Podem meter aqui no alto. Podem mudar o modo. Faz várias coisas. Velocidade, tudo mais. Mais luz, menos luz. Pronto. O que quiserem. E, obviamente, desligar. Desligar tudo. E podem estar a fazer o que quiserem. Elas são de 120mm. PWM. Obviamente, podem controlar a velocidade. E são ARGB. Ok? São addressable. São endereçáveis. Ou seja, são mais customizáveis, digamos assim, do que as RGB normais. Podem ter padrões. Podem ter coisas diferentes entre elas. O ARGB significa isso. Addressable. Endereçável. Mais customizável do que o RGB normal. Fazem 2.000 rotações de máximo. De 0 até 2.000 rotações. E são super silenciosos. Tenho dado homens da Cooler Master que vieram com... Aliás, Cooler Master não. Da Nox. Que vieram com a caixa. A minha caixa é uma Nox Summer ZX. Eu tenho vários vídeos no canal sobre o meu setup. Sobre a minha torre. Quando comprei. Na altura, já tipo 2014 para aí. Continua a ser a mesma. E depois o que eu fiz foi mudar coolers. A única coisa que eu fiz foi coolers que eu mudei. De resto, está tudo igualzinho de origem. Mesma gráfica. Mesmo processador. Mesma RAM. Mesmo motherboard. Tudo exatamente igual. Vocês têm vários vídeos no canal que podem pesquisar. A única coisa que eu mudei foi o cooler do CPU. Que neste momento tenho um Arctic Freezer 240. Yeah. Liquid Freezer 240. Que é a água. É o único que testei a água. Cada uma das ventoinhas tem 2 cabos. Para ligar a ventoinha. Ok? E outra para dar alimentação a outra ventoinha. Ok? E o mesmo acontece para a parte do RGB. Tem a ligação RGB. E depois tem outra ligação para ligar outra ventoinha RGB. Eu só liguei. Uma está ligada ao motherboard. Uma delas. E o ligado RGB ao controlador. E depois o resto está tudo ligado entre elas. Não usei mais entradas da ventoinha na motherboard nem nada. Liguei apenas uma. E o resto estão todas ligadas entre elas. Portanto, tranquilo. Se te comprarem o packzinho. Podem ligá-las todas entre elas. Sem qualquer problema. Tanto a energia. Como o RGB. São mais ventoinhas de 120mm. Tamanho perfeitamente normal. São pretas. Têm as borrachinhas anti-choque cinzentas. E têm um fluxo do ar de 48.8. No meu caso tenho que controlar. Não é os RGBs aqui pelo comando. Pelo produto da roldinho que eu comprei. Não é o controlador RGB. Mas vocês ligando a motherboard. Se a vossa motherboard tiver. Podem controlar-as através do software da motherboard. A minha tem luz RGB. Ok. Mas não tem os pinos para ligar RGB externo. Neste caso. As colunas. Também já testei um cooler aqui. Já me lembro qual é que é o cooler. Também não consigo ligar o RGB. O cooler consigo. Obviamente. Os pinos normais. Mas o RGB não consigo. Porque a motherboard não tem. Mas basicamente é isso malta. Umas fãs que podem comprar individualmente. Estão em conjunto de três. Individualmente. Estão a falar de 13€ cada uma. Pelo menos na PCDiga. E o pack de três. Que é este que eu tenho. Custa 38€. Eu acho que é um preço interessante. São muito silenciosas. 38€ com RGB. Está muito fixe mesmo. E o fluxo está de 48.8. Não é extraordinário. Ok. Mas é ok. O suficiente. Digamos assim. Acho que está um pack com um preço interessante. 38€. Só vi na PCDiga o preço. Por acaso. Não sei qual é que é o preço. Eu procurei na Amazon. Não encontrei estas ventoinhas. Eventualmente podem procurar no quanto custa. Ou assim. Mas acho que estão umas ventoinhas interessantes. 38€. Um pack de três fãs de 28€. Digamos que fica a 12€ cada uma. Acho que está interessante o suficiente. Com ARGB. Silenciosas. Faz até 2.000 rotações. Se quiserem. Obviamente que aí já não vou ser silenciosa. Obviamente. Eu no fim do vídeo vou aqui deixar um clipzinho. Com... Aqui se calhar uma ou duas velocidades diferentes. Para vocês terem ideia do barulho que podem esperar destas ventoinhas. Costumo fazer isso no teste dos coolers. E das ventoinhas que também já testei. E vou deixar também igual. Se calhar mil. Outra ou três mil. Logo vejo. No fim. Vou deixar aí. E link na descrição se quiserem comprar. Obviamente malta. Da minha parte é tudo. Links também estão na descrição para as minhas redes sociais. Facebook, Instagram, Telegram, Discord. Um grande abraço malta. Fiquem bem. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.